E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Bora conhecer os mods de hoje, Piazada? É, hoje saíram alguns mods, não foram muitos, né? Ontem não teve nenhum, né? A Giants não sei se não trabalharam ontem, né? Dia do colono, então não sei se lá também respeitaram, né? Ou não, né? Mas ontem era dia do colono aqui no Brasil, né? Então, já vou também aí parabenizar aí todos os colonos, né, Piazada? Nós aí colonos, agricultores, caminhoneiros e tudo mais, né? Parabéns aí, né? Pra todo mundo, Piazada! Que show de bola! Piazada, quero agradecer também, né? Aproveitar aí e agradecer o Adrian, né? Que ele fez essa moldura aqui na minha webcam aqui, né? Essa moldura, né? Ele mandou aí na última live minha aí, meio que eu não entendi direito, aí ele falou webcam e eu achei que, ué, vai me mandar uma webcam, não, mas ele mandou uma moldura para webcam! Adrian, brigadão, tá? Show de bola, Piazada! Ficou, ficou muito top isso aqui, hein? Ficou muito top, legal, Piazada! Muito obrigado mesmo! Então, vamos começar aqui, né? Falar aqui, saiu um mapa também, tá? Saiu um mapa, saiu acho que uns 10 mods aqui, ah, nós temos um cultivador de 24 metros, né? Saiu, veio um cultivador de 24 metros, era já do 19 também, né? Veio agora para nós aqui também no 22, né? Vamos falar um pouco do mapa, o mapa é para todas as plataformas, plataformas, tá? É o canto perdido, tá? Um mapa para todas as plataformas, tá? Eu não vou mostrar ele aqui, né? Porque, como vocês já sabem, eu faço uma apresentação específica dele posterior, tá? Então, às 19 horas vai estar subindo aí a apresentação desse mapa aí, especificamente dele. É um mapa que, como que eu posso dizer aqui? Ele foi, ele é fictício, tá? Não é baseado em nenhuma região, assim, mas pelas fotos aqui que eu tava vendo, ele... ele tem um ar, assim, francês, né? Tanto que o calendário dele é personalizado, né? Baseado em dados da França, né? Como ele diz aqui. Tem campos de todos os tamanhos, parte aí de meio hectare, os campos de meio hectare e vai... ele não fala aqui qual que é o maior, mas pelas fotos aqui eu tô vendo que tem um gigante aqui, sabe? Tem campos de todos os tamanhos e todos os formatos, tá? Bem legal. Beleza, pesado? Então, às 19 horas vai estar subindo aí a apresentação do canto perdido. Vamos, vamos conferir lá, pesado. Então, já vamos começar aqui diretamente pelos cultivadores, tá? Cultivadores, nós temos dois modes de cultivadores, né? Ó, temos um aqui da Kerner, né? Que são vários, vários... é um pacote, né? Que são vários, vários pedaços, né? Vários implementos, né? E temos o do Flexi-Cowell, né? Flexi-Cowell ST820, de 24 metros de largura. Isso aqui a gente já tinha lá no 19, não sei se tinha no 17, mas tinha no 19, eu lembro, cheguei a usar ele, né? Aqui precisa de um trator muito grande, pesado. 500 cavalos. Não é assim qualquer um pra puxar, não, tá? Então, vamos ver esse aqui primeiro, ó. Ele não tem configuração nenhuma, não tem nenhum opcional. É assim mesmo, tá? Então, você vai precisar de um trator de 500 cavalos, 24 metros de largura. Aí, por campos grandes, né? Um matopiba da vida, vamos dizer assim. Isso aqui vai que é uma beleza, né? Pra cultivar, ó. Você desdobra ele e bora trabalhar. Não tem nada demais, né? Só desdobrar e trabalhar. A única questão é que você precisa de um trator muito grande pra isso, né, pesado? É, 197 mil. Olha aí, ó. Bastante, hein? 197 mil. Mas também, né? Comparado com o outro do jogo aqui, ó, padrão, que era 15 metros, né? Que era o maior que nós tínhamos, 129. Então, isso aqui, né? Muito maior. E o outro pacote, então, da Kerner, ó. Ele vem em dois cultivadores, tá? É, esse cultivador aqui de 3 metros e esse aqui de 5 metros. Cada um deles tem os seus rolos individuais, tá? A gente não troca lá dentro, né? Nas configurações deles, né? A gente compra o rolo especificamente pra cada um aqui, ó, tá? Mesma coisa aqui. Esse aqui, de 3 metros, ele custa 18 mil. Precisa de um trator de 100 cavalos. Tem 300 litros de capacidade porque ele também é uma semeadeira, né? Ele também é uma semeadeira. Então, você pode aí estar semeando nabo, capim e canola, né? 17 quilômetros por hora que ele vai trabalhar aqui, ó. Bonitinho, tá? Ó, ele é bonitinho. Ele já tem um rolo-rolo atrás, né? Um rolo-faca, enfim, um disco, né? Dentado, atrás. Aqui você coloca o spreader, né? A semeadeira, ó. Você adapta a semeadeira aqui atrás, né? Em cima, né? Você muda os dentes, né? Coloca um sistema de amortecedor nele, né? Um pistãozinho. Você muda... Ah, não. Muda não. Inclui, né? As rodas aqui, né? Também, ó. E a cor aqui do... Detalhezinho aqui do... Do espalhador aqui, né? O do tanque, ó. 18 mil esse aqui. Aí ele vem com esses outros tipos de rolos aqui, né? Que você vai conectar atrás, né? E olha os detalhes, né? As molas aqui, olha que legal, pesado. Aí tem esse outro aqui. Esse aqui é 5.500 mil. E esse outro, 3.500, né? Olha aí. E daí tem o outro, que é... 5 metros de largura. Custa 16.500, né? Função é a mesma. Daí só precisa de um trator um pouquinho maior. 160 cavalos. Também tem o sistema de... De... De semeadura, né? De semeadura. Esse aqui já se dobra, porque é um pouquinho mais largo. Então aqui você inclui o sistema, né? A semeadeira. Você coloca as rodas. Ele não tem o sistema... Ah, não. Ele já vem incluído o sistema de amortecedor aqui nos dentes, né? E também tem a opção de cor aqui, ó. E também vem, né? Com os seus... Com os seus rolos aqui, né? 9.200, 1.800 e 5.900. Olha que legal. Pão de bola, né, medalha? E nos vários, pesada, nós temos um sensor. Eu, quando eu li esse aqui, eu achei que era um peso. Mas não, nós temos um sensor. Só eu explora. Só eu explora. Isso é mesmo. É... 15.800, tá? É a mesma função desse aqui, tá? Mesma função desse aqui, do Isaria, né? Ele é mais barato. Trabalha 18 km por hora. Não tem configuração nenhuma, né? É só sensor mesmo, né? Eu até tava aqui tirando... Tirando a dúvida, né? Vocês podem ver aí no minimapa ali embaixo, ali, ó. Que a área de... A área ali, ele ficou um pouco diferente, né? Porque eu liguei o sensor e ele... Ele, então, ele verificou que a cultura aqui precisa um pouco mais de nitrogênio, né? Precisa um pouco mais, não. Precisa um monte, né? Mas já deu... Mas deu pra ver a diferença ali, a área de atuação desse sensor aqui, né, pesada? Olha ali. No minimapa. Tô de bola, né, pesada? Mais uma opção pra nós, né? Nos releiradores, veio um da Pottinger. O Eurotop 340 custa 6.000 por 3.4 metros de largura. É basicamente o mesmo que o outro, né? Porém, o tamanho é o mesmo, né? Mas esse aqui já precisa de 35 cavalos, né? Esse é o Top 342. Esse aqui é o Eurotop 340. Um pouco mais leve, né? Daí, tanto que precisa de um motor aqui, né? Uma motorização menor, 20 cavalos, tá? Mas a largura de trabalho é a mesma, 3.4. E ele tem várias configurações, tá? Então, você inclui aí alguns tipos de roda, né? Roda ali na tomada de força, ó. Enfim. Tem uma proteção aqui na frente. Na rodinha. Proteção, não. Um detalhezinho aí do lado, né? Um tipo de um paralama. Não sei como que seria isso ali, né? Sinais. Sinais com iluminação, né? O que que é isso aqui? Ah, essa proteção. Não sei se seria uma proteção isso aqui. Acho que é, né? Uma proteção aqui, ó. Mais uma proteção nessa ponta de ferro aqui também, né? Detalhezinho amarelo aqui. Ah, e daí aqui um... As pelotinhas aqui no engate aqui, né? E cores, né? E vamos ver o que que vai mudar, né? Mudou o rotor aqui atrás, né? Que era amarelo. E esse aqui, duas cores de amarelo. Que deve de ser essa lona aqui, acredito eu, né? A diferença é muito pouca, né? Daí que nas ferramentas da pá carregadeira, Veio um pack de equipamentos aqui Pra trabalhar com... Principalmente com fardos, né? Fardos, pallets, né? Big bags, tá? Esse aqui eu já apresentei. Na época ele tinha vindo só pra PC. Agora ele veio com a marca Lizard, né? Então pra todas as plataformas. Tem uma dessas que fica no manipulador telescópico. Aqui, ó. 2.500, né? Pra todas as capacidades. 1.200 litros, né? Só muda cores, tá? O design deve mudar o lagartinho ali, né? Isso aí, ó. E aqui, então, vamos voltar aqui pra gente ver, ó. Ele vai dar... Isso aqui é interessante porque tem uma com 3 aqui, né? 1.800 aqui, ó. Com 3, ó. Isso é legal, ó. Com 3. Aí aqui ele dá pra pá carregadeira. O manipulador telescópico, né? Ele serve pro manipulador telescópico também. E a pá carregadeira 2 seria pro trator, tá? Então isso aqui daí seria, né? O carregador frontal do trator, né? E pá carregadeira novamente. Cores, né? Padrões do jogo. Cor do design. Vamos pôr no vermelho. O lagartinho e essa haste aqui. E esse aqui deve ser o gancho lá na frente. Isso aí, ó. O gancho aí, né? Então temos com 1, com 2, com 3. Quero ver mais paleteira. Essa paleteira aqui, ela tem... Ah, sim. Daí ela abre, né? Tem os pistões aqui pra abrir. Né? Aumenta também, ó. Cores. Pra vários trator. Tem a pinça, né? Também. Os espetos, né? Com 3, com 2. Paleteira de novo. Ah, daí esse aqui bota um suporte aqui. Né? Tem uma pá aqui, ó. Diferente, né? Uma concha diferente. 800 litros, né? Pra todas as capacidades, né? Mais comprida. Sim, essa aqui pra 1.200 litros. Pra 6.000 litros. E essa aqui pra 1.000. 6.000 litros, né? Olha, capacidade boa, hein? Pra carregadeira. Daí essa aqui só vai pra carregadeira, né? É grande, né? Acaba indo só pra carregadeira. Mas legal. Bem legal isso aqui, hein? Daí nas construções, temos... Nos galpões, temos um galpão por 150.000. Interessante. Muda de cor, tudo mais. Aí, ó. Vamos colocar ele aqui pra gente ver, né? É grande, tem porta ali do lado. Vamos entrar por aqui. Já tem uma portinha aqui pequena também, ó. Abre. E aqui? Só por dentro? Ó, só por dentro. Então, temos que entrar aqui. Vai dizer que é aqui. É aqui na corrente mesmo, ó. Pra abrir. Tem que ser aqui no cantinho. Legal, tem barulho, tem tudo, né? Interruptor pra luz. Agora vi. Ligou. Show, ó. Portinha aqui, né? Pra abrir aqui na corrente. Né? Legal. Porta na lateral lá. Dá pra você largar... Dá pra pegar isso aqui? Não. Isso é só decoração. Dá pra você largar produtos aqui. A granel, né? Tem esses... Essas baia, né? Enfim, esses... Esses silos aí, né? Legal, ó. Show de bola esse aqui, hein? Muito legal. E daí, nas decorações, temos um pack de placas pesadas. Olha aí, ó. Vamos ver aí. Cadê um monte de placa pesadinha? E... Complicado que ele é em inglês, né? Ou é alemão, não sei já. Vamos ver, né? Beterraba. Outra aqui era trigo. Canola, né? Pra você identificar a plantação de canola, né? O que mais aqui? É milho, algodão, ó. Aqui, dust, poeira, né? Aqui, farm animal, animais, é... Olha aí, ó. Que legal, pesado. Isso aqui, fertilizante. Aí, ó. É pra você identificar. Ainda bem que ele tem, esse aqui, uma chave aqui, que é leasing itens. Ah! É... O bom que ele tem, ó... Tem um símbolozinho. Então, você identifica fácil, né? Quer colocar aí num silo, né? Por exemplo, nesse aqui lá dentro, né? Ó. É claro que você precisa do placebo extend pra colocar lá dentro, né? Mas, ó. Dá pra colocar lá, ó. Pronto, ó. Né? Proibido estacionar, ó. Olha aí, ó. O que mais? Não estacione trator. Esse aqui é beterraba, oliva, implemento, estacionamento de implemento, estacionamento de trator. Olha aí, quanta coisa. Batata, depósito de sementes, soja, sugar cane, nossa senhora. Ah, farming only. Bem-vindo ao server. Olha aí, ó. Bem-vindo ao server. Maquinário e trator. Chove, azada. Olha aí, que legal. Né? Colisão, né? Tem colisão, ó. Fardo. É... Dá pra entender, né? Ainda bem que tem o símbolozinho, né? É em inglês, tudo bem, mas... Mas dá pra entender, né? Ah, legal, ó. Legal. Bem-vindo ao server. E aquele que ficou lá dentro, lá? Vamos ver, ó. Aí você pode identificar um bunker, né? Por exemplo, né? Um bunker, alguma coisa. Você pode colocar uma plaquinha dessa, né? Claro que você tem que colocar mais lá perto, né? Pra ficar mais bonito. Mas aí, ó. Depósito de calcário, ó. Show, né? Ah, fica legal. Bom seria se fosse digital, né? Digital, você tivesse acesso aqui e modificasse o... E modificasse o... O que tava escrito, né? Mas tá legal, pesado. Show de bola, né? Então, esse zero mode de hoje, pesado. Bem pouco. Foi rapidinho. A apresentação do mapa aí vai estar subindo às 19 horas, tá? Vou fazer aí a apresentação posterior, tá? Então, deixa aquele like, né? Se inscreva no nosso canal. Dá umaquela confida lá no nosso blog. Link na descrição, tá? Mods lá pra vocês estarem baixando. Notícias. Lista de mods em testes lá, atualizado. Pra vocês estarem dando aquela olhada. Beleza, pesada? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau. E aí Amém.